Olá, não se sabe ao certo se ela nasceu em Pernambuco, Bahia ou São Paulo, mas conta a história que logo depois da chegada de Cabral, uns 30 anos depois, já havia notícias da marvada no Brasil. Os escravos teriam descoberto que o vapor da fermentação da cana-de-açúcar, que já era fabricada no Brasil, dava uma pinga da boa. Esse vapor pingava do teto dos engenhos. Daí o nome pinga. Acabou virando o primeiro destilado da América Latina. E hoje é a segunda bebida alcoólica mais vendida do Brasil. Um bilhão de litros por ano. Só perde pra cerveja. E várias cidades de Goiás produzem essa bebida genuinamente brasileira e de boa qualidade, com prêmios nacionais e até fora do Brasil. O Estado está entre os 10 maiores produtores registrados no país, segundo o Ministério da Agricultura. Em Uruana, na região central do Estado, o negócio começou meio que por acaso. Um dos sócios desta propriedade fez um curso de produção de etanol porque queria mexer com combustível. Mas numa das oficinas, acabou aprendendo a fazer cachaça e gostou. Hoje, a empresa assistida pelo governo do Estado, por meio da Emater, produz cerca de 56 mil litros por ano. Isso porque a produção só vai de junho a setembro. cana, birita, goró, cagibrina, marvada, água que passarinho não bebe, aquela que matou o guarda. Acredite, a caninha tem mais de 300 apelidos Brasil afora. Cachaça é nome oficial, reconhecido por lei. E só brasileiro pode usar. Assim como o champanhe é patrimônio dos franceses. Essa é nossa. E cachaça é parte da história que o cinegrafista Adiel Fábio e a repórter Lorena Gomes começam a contar a partir de agora. No sudeste de Goiás, a tradição de fazer cachaça é do tempo na implantação da estrada de ferro, no começo do século passado. Vários municípios têm pelo menos um alambique. Estamos em Silvânia, a 90 quilômetros de Goiânia, na propriedade do Seu Filemon. Aqui a produção de cachaça começou pela paixão mesmo. A família do Seu Filemon já gostava de apreciar a bebida. O problema é que toda vez que ele bebia a cachaçinha, no dia seguinte dava aquela dor de cabeça. Foi aí que ele decidiu fazer a própria cachaça, que fosse boa e de qualidade. O negócio deu tão certo que hoje os filhos trabalham junto com o pai. Quando ele começou a produzir, a gente dava essa cachaça para o pessoal, servia nas festas, no churrasco que a gente fazia. O pessoal tomava e falava, não, mas que cachaça boa. Onde que eu consigo? Onde eu compro? A família conserva uma carroça, uma caminhonete e máquinas velhas, como testemunhas do começo da aventura. A produção é até grande para uma plantação bem pequena. Apenas 4 hectares de cana. Menos de um alqueire rendem 30 mil litros de cachaça por ano. Tudo muito bem cuidado. Em pouco tempo, a safra começa. É na seca que a cana produz melhor. A gente cuida do canavial quando chega mês de junho, início de junho, começa o corte. Diariamente você corta a quantidade de cana que vai ser utilizada para a cachaça de um dia, em função de fermentação, porque a fermentação ideal é de 18 a 24 horas. Então você tem que realimentar a cada 24 horas pelo menos. E essa realimentação, ela depende do corte de 5, no caso nosso, de 5 toneladas de cana, para que saia uma produção de 500 litros por dia. Depois que a cana é colhida lá no canavial, ela vem para o setor de moagem. Por enquanto está tudo parado aqui, porque a gente está na entre safra. Mas a partir de junho tudo muda, tem muito movimento. Então a cana vem para cá, para esse equipamento, que é o engenho. Ela é moída. Aqui acontece a separação do líquido e do bagaço. Depois ela passa pela filtragem natural, que é o processo de decantação. Aqui separa o líquido do sólido. Ou seja, aqueles pequenos pedaços ainda de bagaço, que ainda insistem em estar por aqui, eles são separados. Mas como eles prezam muito aqui pela purificação e higiene, pela qualidade do produto, depois o líquido vem para cá. É o setor de padronização. Eu trouxe essa tela aqui só para vocês terem uma ideia de como é. Ela é bem fininha aqui, então o líquido passa mais uma vez por aqui. Vou passar meu dedo só para vocês verem como é que é. Talvez vocês não consigam ver pela câmera, mas eu consigo sentir aqui um pouquinho de areia. Ou seja, o que sobrou ainda, nada escapa dessa tela aqui. Depois desse processo, aí sim, ela vai para a fermentação. Quando ele passa por aquela filtragem mais acurada lá no setor de padronização, o que ocorre? Lá no setor de padronização, ele é feito o rebaixamento do BRICS, que é o percentual de açúcar do caldo, da garapa. Também é feito a padronização de temperatura. Tendo em vista que a levedura da cana existe temperatura de 28 a 32 graus. Se tiver uma temperatura muito baixa e eu descer esse caldo para a fermentação com 7, 12%, por exemplo, eu vou ter a morte das leveduras num período de tempo bem curto. Depois desse processo, o líquido vai para a fermentação, onde passa de 18 a 24 horas. É quando o açúcar vira álcool. Aqui os tanques antigos foram substituídos por térmicos para controlar a temperatura. Mas até chegar ao final, quando a cachaça é engarrafada, ainda tem mais um longo processo que inclui alambiques europeus e barris centenários. O primeiro alambique veio da Alemanha. É de cobre, o que ajuda na destilação e na qualidade. É ele que deixa o sabor de cachaça artesanal. Mas não para por aí. Tem ainda uma outra importante etapa, a do envelhecimento em barris. Aqui, a luz no fim dos tonéis não é bom sinal. O processo funciona melhor no escuro. Nós estamos na adega, na seção de envelhecimento, lugar onde todo amante de cachaça gostaria de entrar. O cheiro do álcool aqui é forte. Inclusive, a gente precisou abrir as portas para poder amenizar. Esse ambiente é escuro mesmo, tem que ser assim, sem iluminação, com temperatura controlada em torno de 25 graus e umidade também. Aqui tem barril com mais de 100 anos. É de carvalho europeu, que dá mais sabor e mais cheiro também. Aqui a cachaça pode ficar quanto tempo a pessoa quiser. Quanto mais velha, mais apurada ela fica. A empresa tem três versões de cachaça. A branca, clara como água. A premium, um pouco amarelada, envelhecida por três anos. E a extra premium, um pouco mais escura e embalagem mais caprichada. Para chegar nesse padrão, passou oito anos no barril. Apesar de produzir em cachaça há 20 anos, só em 2019 é que o Seu Filemon e os filhos resolveram ter uma marca própria. Antes, eles vendiam para outras empresas, que apenas colocavam o rótulo delas na garrafa. O produto já era sucesso. Ganhou até prêmio internacional na Bélgica. Com o nome do Seu Filemon, com uma adaptação mais à inglesa, digamos, vieram mais prêmios. Ano passado foi a primeira vez que a gente concorreu na nossa marca e tivemos a feliz surpresa de ganhar, em primeiro lugar, destaque sensorial, que ela tirou a maior nota da Expo Cachaça, da categoria dela na Expo Cachaça. Com tantas premiações, a gente fica naquela curiosidade de experimentar. Agora a gente tirou a máscara para poder fazer essa degustação, né? Gostei! E não é só de cachaça que brindamos em Goiás. Quem diria? Há bem pouco tempo, Goiás não produzia nem uva de mesa, como essas aí. Uva para fazer vinho, então, de qualidade? Nem pensar. Quase impossível. Não tem clima, não tem solo, mas tabus existem para serem quebrados. E Goiás quebrou mais esse, com a coragem de alguns pioneiros. Marcelo era um bebedor de vinho assumido e encasquetou o que poderia produzir uvas e vinhos na sequidão quente do cerrado. Comprou uma terra em Cocalzinho, perto de Pirinópolis. É médico, mas decidiu fazer algo fora da medicina. Além das clínicas e hospitais, investiu na ousadia de uma vinícola. E já vão mais de 10 anos nesse desafio. No princípio, as pessoas acharam muito estranho, né? O fato de eu achar que Goiás tinha potencial de produzir vinho e, de certa forma, mudar minha rotina de médico, porque eu sou médico de profissão. E também cuidar de uma implantação de um vinhedo, na sequência, na elaboração do vinho. De certa forma, não há muito ineditismo nisso, porque o Nordeste brasileiro é uma região que já produz vinhos. O galpão em Cocalzinho tem um aroma delicioso. O vinho é produzido aqui. As uvas passam pela fermentação e maturação nos tanques de inox. Depois, o líquido fica até seis meses nessas barricas de carvalho, americanas e francesas, antes de ser engarrafado. O Marcelo só trabalha com tinto fino. As uvas são de origem europeia. Tem a Barbera, Sirá e Tempranilo. A produção foi melhorando até ganhar prêmios importantes. Logo nos primeiros anos, em 2013, um dos vinhos ganhou como melhor na categoria Outras Castas Tintas, no Anuário do Vinho Brasileiro. Foi muito interessante, porque, na verdade, esse foi o nosso primeiro vinho. Então, você inaugurar uma vinícola com o seu primeiro vinho em uma região completamente nova, com as abordagens todas, isso mostra o tanto que o potencial é grande. O rótulo do vinho premiado é a imagem da chegada dos bandeirantes à Serra dos Pirineus. Para onde quer que a bebida feita em Cocalzinho vá, leva na marca as origens do povo goiano. E o objetivo é ir cada vez mais longe. Já tem nova bebida em fase de teste. Além dos tintos, Marcelo quer investir também nos espumantes. Nós estamos aqui, nós acabamos de colocar na garrafa esse vinho para ser fermentado na garrafa. É um método de fermentação tradicional, chama-se método champenoise. E agora vai gerar gás dentro dessa garrafa. E nós vamos produzir o primeiro espumante na região centro-oeste. E não é só a produção de vinhos de alta qualidade que é uma realidade em Goiás. No estado, é possível também encontrar passeios encantadores por vinhedos, como se estivéssemos no Chile ou na Europa, quem sabe. Mas não se engane, continuamos em Cocalzinho de Goiás, num lugar tranquilo e bonito. A fazenda tem cinco hectares de vinhedos. É vida florescendo na seca e criando oportunidades de trabalho. Aqui o visitante agenda um horário. Ele tem a oportunidade de passar o dia neste ambiente super acolhedor. A experiência inclui uma caminhada nos parreirais, depois ele vem para cá, tem um cafezinho, tem uma bolacha, mas tem mais do que isso. Tem uma boa comida esperando por ele. Ele pode chegar, sentar numa mesa como essa, aí tem uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. Ele pode acompanhar toda essa comida com vinhos ou bebidas, não só da região, mas do Brasil também. Essa experiência do turismo rural em resgatar essa cultura de estar de novo aqui em contato com a natureza. Nós estamos no meio do cerrado com a oportunidade de ver belezas que a nossa região oferece. O espaço faz parte de uma ideia de turismo rural consciente, com a vantagem de um vinhozinho produzido aqui mesmo. Boa gastronomia em um lugar simples, rústico e charmoso. O que a Irene e a amiga encontraram sem precisar ir para longe. Eu lembro que eu viajava, né, do Chile, da Califórnia, aí eu ficava louca para ir conhecer uma vinícola. E acaba que aqui do lado da gente, aqui no nosso estado, a gente tem uma maravilhosa, que é essa que é onde a gente está hoje. O cliente pode comer e beber aqui e ainda comprar alguns produtos com gostinho de uva para levar para casa. Tem doces, geleias e sucos. Silvânia e Cocalzinho são municípios contemplados nas ações do governo de Goiás, em parceria com o SEBRAE, que começaram essa semana. Por meio desse convênio, está sendo desenvolvido um programa conforme as necessidades de cada região, com o objetivo de ativar e fortalecer a governança turística de Goiás. A Lorena não resistiu ao sossego de uma rede no fim da jornada. Mereceu. Nossa pernambucana trabalhou muito para mostrar que goiano é dado a desafios. Produzir vinhos onde o senso comum não recomenda é um deles. Honrar um símbolo brasileiro, a consagrada cachaça, é outro. Merece ou não merece um brinde? Merece ou não merece um brinde?